No exato momento eu quero que você mentalize em uma pessoa, mentalize em uma pessoa, que eu vou te trazer quais são os pensamentos dessa pessoa que você está mentalizando através da espiritualidade e através do nosso baralho. E lembrando que essa leitura aqui não é para todo mundo não, tá? Aqui é uma leitura coletiva, peço a você que fique até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você veio parar aqui nesse vídeo, não é à toa, você precisa saber de algo que a espiritualidade irá te contar a partir de agora, tá? E peço a você também que comente no nosso vídeo o horário que você está assistindo esse vídeo, esse horário é muito importante também e eu tenho certeza que isso vai te trazer uma revelação também, tá bom? E o meu único contato de zap é o DDD 3899897-9176, entrou em contato para querer agendar um horário comigo, para querer falar comigo, pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe, tá? Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer dessa pessoa que você está mentalizando neste exato momento. Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em questão a essa pessoa. Veja, tá? Que você tem sentimentos de amor por uma pessoa, tá? Que fez parte da sua vida amorosa, que fez parte de um relacionamento amoroso em relação a você, tá? Mas aqui eu sinto também que você carrega algum tipo de mágoa em questão a essa pessoa, vejo que vocês dois não estão juntos mais, ó, vejo que mágoas, situações negativas acabou trazendo o término da relação, tá? Em questão a vocês dois. É algo que de certo modo, por mais que você deseja esquecer, por mais que você deseja se manter afastado, tá? Por conta de mágoas, por conta de negatividade que houve dentro do relacionamento, é algo que é uma pessoa que você ainda pensa muito ainda, tá? Por mais que você tenta criar forças para seguir em frente, é uma pessoa que você pensa muito nessa pessoa ainda, ó, vejo que uma traição pode ter levado o término do relacionamento, trazendo um isolamento entre vocês. É algo que hoje essa pessoa que você mentalizou, essa pessoa que já não está mais ao seu lado, é algo que reflete muito aos pensamentos dele também. Vejo que essa pessoa carrega uma culpa muito grande por ter te transmitido dor, por ter de certo modo prejudicado a sua vida em questão ao relacionamento, pois existe mágoas muito presentes em seus pensamentos ainda. Vejo que, por mais que você lutou para trazer uma nova fase, para plantar uma nova situação ao lado dessa pessoa, essa pessoa teve atitudes bastante imaturas em relação a você, tá? E hoje ele vem percebendo tudo isso de negativo que ele proporcionou, tá? Vejo até mesmo que ele carrega uma culpa, um peso muito grande por ter brincado com o seu sentimento. Vejo que foi uma pessoa que, quando estava ao seu lado, essa pessoa se demonstrava ser uma pessoa boa, onde você acabou se entregando o seu amor, né, se entregando a este relacionamento, sempre ajudando, sempre buscando trazer uma nova fase dentro do relacionamento. Porém, essa pessoa é uma pessoa muito imatura, uma pessoa que estava com você, mas queria viver uma vida de solteiro, né, uma pessoa que, por mais que ele se dedicou em você no começo, no final do relacionamento, era uma pessoa que queria levar uma vida de solteiro. Uma pessoa que sempre te colocava em segundo plano. Vejo que hoje essa pessoa tem bastante dificuldades, tá, na vida amorosa. Ele pode estar até mesmo dentro de um relacionamento, tá? Ou ele ou ela pode estar dentro de um relacionamento. Porém, tem grandes dificuldades e obstáculos dentro dos caminhos amorosos dele, tá? Por mais que ele tenta evoluir, por mais que ele tenta seguir o caminho, a espiritualidade colocou bastante dificuldade e obstáculos na vida dele, tá? É como se fosse o modo dele pagar por tudo de negativo que ele proporcionou na sua vida. Vejo, tá, como eu falei, sempre ele pensa em você também, tá? Porém, ele pensa de um modo, assim, de sofrimento, sabe? Ele carrega essa cruz, esse peso por ter te magoado, por ter brincado com você. Ele sabe disso. E o pior de tudo, que eu vejo que essa pessoa ainda tem sentimentos por você, ó. Tem sentimentos por você. Essa pessoa, dentro dele, aos pensamentos dele, tá? É como se ele quisesse esperar a poeira baixar, tá? Mas eu vejo que essa pessoa ainda irá tentar se aproximar de você, irá tentar trazer uma nova fase, trazer um novo ciclo, tentar cortar o passado que houve entre vocês de negativo para poder estar ao seu lado novamente, tá? Porque é uma pessoa que pensa em você de um modo, por mais que ele carregue essa culpa, né, por ter te prejudicado tanto, é uma pessoa que quando pensa em você, ele acaba buscando um conforto para dentro dele mesmo. Por lembrar a pessoa que você foi para ele enquanto vocês estavam juntos, tá? Você era uma pessoa que dedicava, era uma pessoa amiga, companheira, que ajudava, né? E hoje ele pensa tudo nisso. E ele sente um certo conforto quando ele lembra disso. É como se ele fosse acolhido, né? E hoje tudo que ele está vivendo na vida dele é somente negatividade, bloqueios, dificuldades, tá? Vejo grandes dificuldades na vida amorosa dele. Ó, e é uma pessoa que vai pensar novamente em entrar em seus caminhos. Talvez ele se aproxima com o intuito de amizade, com a conversa, mas a intenção dele é voltar para a sua vida novamente. É voltar para a sua vida novamente, tá? Por mais que você fale que não quer. Ai, Apolo, eu não quero mais, quero esquecer. Tudo bem, tá? Não estou aqui para julgar você em questão das suas escolhas. Mas eu peço que você esteja preparado que essa pessoa tentará entrar na sua vida novamente, tá? Tentará te mandar uma mensagem ou uma comunicação, como se fosse um amigo. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Né? Para ver qual será a sua reação. Mas a intenção dele realmente é voltar para a sua vida em questão a relacionamento. E aí, você vai permitir que essa pessoa retorne para a sua vida novamente? Você vai permitir? Ou você vai preferir nem responder, seguir em frente ao seu caminho? Porque por mais que você tenha mágoa, essa pessoa ainda é muito presente em seus pensamentos. E isso você não pode negar. Ou eu estou errado? Deixe aí nos comentários a pergunta. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.